Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Season Pass. Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanios porque nós temos que fazer aqui um react de um trailer novo de Guilty Gear Strive revelando o primeiro personagem que vai chegar aí como DLC pra esse jogo de luta maravilhoso. Então a gente vai assistir, fazer a nossa reação, os nossos comentários também acerca dele. Então se você está curtindo esse conteúdo, cara, que a gente traz aqui no canal, deixe seu like, se inscreve aí no canal também e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam de acessar a nossa Twitch, onde a gente faz as lives lá, né, todo santo dia aí pra vocês. Tá aqui embaixo no comentário fixado e participe dos sorteios que nós estamos fazendo lá, se tornando subscribers. Se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, você pode fazer de graça ou você pode fazer uma contribuição em dinheiro pra poder ajudar a gente também. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar aqui a ver esse trailer delicioso que eu estou curioso pra poder ver esse novo personagem aí. O Alanius, ele já deu uma zoiada que eu tô ligado, entendeu? E pelo jeito não gostou muito, nós teremos opiniões. Foi só uma espiadela que eu dei ali. Pois é, então vamos conferir junto aqui esse trailerzinho, rapaz. Sem mais delongas, Alanius, taca ali o play e bora lá. 2534, 2532, nossa senhora. Preparar para captura. Ah, Rocão. Não, o Rocão é bom, hein? Gold Lewis Dick... O quê? Caramba, mano, o cara é mais lá que eu. Nossa, mano, ele é muito lerdão, velho. Mano. Ele falou um negócio desse, você quer saber o que tem no caixão? Ué? Plan F, traga ele fora. Desculpa, eu não falei com meu amigo antes de um pouquinho. Meu Deus do céu. 11 segundos. Ah, isso é um bom número. Amei esse número. E se eu fiz ali, hein, rapaz? Mano, a sonzeira do Guilty Gear é punk, né, mano? Cara, ó, essa é boa. Essa é a música do Kai, não é? É a música tema mesmo, né? Ó, vamos só dar uma paradinha rápida aqui, ó. A gente tem o Gold Lewis Dickinson, que tá chegando agora. E nós vamos ter personagens pelo jeito a cada mês mesmo, cara, ó. A gente já tem um próximo em agosto e deve ser setembro, outubro e novembro aqui também, né, Alanis? Provavelmente, provavelmente. A gente tem certeza em agosto. O próximo ali tá 2021, eles não colocaram mesmo, mas eu acredito que seja em setembro. Ah, não, cara, é mesmo. Eu não tinha reparado no 2022 aqui, não, ó. Então deve ser agosto, setembro. Aí eles devem fazer um hiato e lançar os outros dois depois no próximo ano, cara. Eles vão trazer um cenário de batalha novo aqui em 2022, já. E depois eles vão trazer, além do outro cenário de batalha, uma história nova, parece, também, ó. Vão trazer um conteúdo adicional pro modo de história. Que da hora, mano. É, o modo de história, né, não sei se todo mundo tá ligado, é um anime. Sim. Você sente e fica assistindo. E aí como tá Another Story, cara, isso daí pode provavelmente ser uma brecha aí pra um update igual teve do Exard, né? Que foi depois pra Revelation, Revelator 2 e coisas assim, né? Acho que é esse o nome. Sim. Heavy 2, vamos falar assim. Que foi uma atualização, tipo, como se tivesse saído o primeiro jogo e o segundo jogo e atualização gratuita pro segundo jogo, sabe? Em termos de gameplay, mano, assim, o personagem parece ser muito da hora, sabe? Em termos de personalidade e tudo mais assim, pô, ele compartilha da largura que eu tenho, então tá de boa, né? Assim, ele é mais do que eu, claro. Mas... O braço do cara, cara. Então, só o braço do cara já é minha largura. É... Mas o gameplay dele, por que eu não curti tanto do que eu tô vendo aqui? É muito lento, cara. Eu não gosto de personagem tão lento assim. Ele deve causar um dano absurdo e ele tem alguns acessórios, como a gente tá vendo aí agora, ó. Ele soltou uma espécie de bombinha flutuante ali que foi pra cima do cara, explodiu e tudo mais. Essa metralhadora aí deve dar um zoning fudido pra ele também, saca? Então, por ele ser mais lento, ele deve ter ferramentas pra poder meio que compensar essa lentidão do personagem, entendeu? Como um dano maior e zonear também. Eu não gosto de personagem lento. Eu achei ele muito bem feito, tá? Caráter design, sensacional. Impecável. Ele é bem feito ali mesmo. Agora, eu queria que fosse algum boneco que eu jogo, entendeu? Então, isso me deixou um pouco decepcionado, assim. Mas o restante, cara, caráter design, os caras continuam impecáveis, assim. Sim. Muito legal. Animação, muito bem feita, sabe? A movimentação dele. Vendo em câmera lenta, assim, dá pra ver ainda melhor, sabe? O quanto fica bom a construção do boneco ali. Só que, meu, me parece que ele é mais lento que o Potenkin, tá ligado? Sim. Ele parece ser mais lento que o Potenkin. Parece que a gente tá vendo alguns cenários novos aí, ou é impressão minha? É, esse cenário aí eu não lembro dele, não, tá? Pois é. Aquele fundo ali com aqueles caixão lá atrás, lá. Eu tô vendo essa bombinha aí com o setup aí, que isso daí deve ser uma coisa bem interessante. Acho que o gameplay dele deve gerar em torno disso, viu, mano? Ah, tá. O Maicon falou aqui no chat, aqui a gente tá gravando em live, galera, que é o cenário do Zato, aquele lá que a gente olhou. Do Zato? Eu não tinha prestado atenção naqueles negócios, não. Mano, as treta tão frenéticas que não dá tempo da gente prestar atenção no que tá acontecendo, né? Esse é novo. Esse ali, ó, que mostrou com a nave ali no fundo e tudo mais. Não é o Damai, não? Acho que é o Damai aquele ali, hein? Ah, cara, eu não sei de mais nada. Igual o Alanis falou, a gente não presta atenção no cenário do jogo, onde a gente tá brigando, mano. Não dá tempo. Não dá tempo. O negócio é tão frenético que não dá, mano. É. E o seguinte, como o Alanis comentou, cara, eu acho que ele deve ser mais lento que o Potenkin. E ele é um personagem novo, né? Pelo que eu vi a galera comentando na comunidade aí do Guilty Gear, nas redes sociais e tudo, ele realmente parece ser um personagem inédito, que não apareceu nas versões anteriores do Guilty Gear, né? Sim. E o boneco sai em uma semana, o que é um negócio muito legal, cara. Sim. Você tem um anúncio de um personagem e fala, ó, ele sai semana que vem, ele sai daqui três dias, sai hoje à noite. Eu acho muito legal isso, sabe? Não é igual o que a gente já viu, né? Eu não vou ficar citando aqui pra não ser repetitivo. A gente tá ligado que tem umas empresas aí que a gente conhece, gosta muito aí, né? Que anunciam o boneco pra março do ano que vem. Então, assim... Pornar. Então, assim, é tenso. Queria falar nada não, viu? Mortal Kombat. É, exatamente. É, o Alan Santos até comentou aqui no chat falando que eles foram bem criativos no design do personagem, que nisso o Guilty Gear não decepciona. E de fato, mano, eles não decepcionam mesmo, não. Por mais que o personagem você não curta o estilo de gameplay, o design você vai gostar, cara, porque eles são muito criativos. E reparem no chip correndo do cara indo atrás dele aqui, mano. Olha lá, ó. Meu Deus, mano. O chip correndo do cara, velho. Tô com medo de tomar uma brasa de urso, né? Mano, então, olha o tamanho do antebrasa desse cara, velho. Ele dá um lariate no C, você dobra, tá ligado? Eu também ficaria com medo. Exatamente, cara. Mas muito bacana, assim. Tô interessado em ver como é que vai ser a dinâmica de gameplay dele. Quando sair, obviamente, a gente vai experimentar, vai jogar com ele em live, né? Pra poder ver qual é. Por mais que a gente não vá jogar com ele depois da primeira live que a gente vai fazer, entendeu? Porque a gente ainda vai fazer muitas lives de Guilty Gear lá na nossa Twitch. A gente vai utilizar a primeira aí pra poder jogar. Quem sabe ele não tenha o elemento de zona em tipo um Axel da vida que eu tô jogando agora? Mas esse caixãozinho que ele usa como marreta, pelo menos, tá da hora. Tá bem feito, sabe? Eu achei legal pra caramba isso, mano. Não gostei muito do padrão de gameplay porque é lento. Mas o restante, a gente já disse diversas vezes aqui, ficou impecável, cara. Exatamente, cara. E a Starzinha aqui no chat até falou que cada empresa tem seu jeito de trabalhar e que esse daqui é muito bem feito, realmente. Sim. E o Maicão acabou de me lembrar aqui no chat também, ó. Mandar um abraço pro Calil aí, ó. Beijo, Calilzão, se você estiver assistindo esse vídeo agora. Meu Axel tá te esperando, tá? A challenge. A challenge, exatamente. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho delicioso com o react e comentários do novo personagem de Guilty Gear que vai chegar muito em breve pra nós. Comentem aqui embaixo também, deixem suas opiniões do que vocês acharam desse personagem delicioso aí, rapaz. Então, não esqueçam novamente também de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhados, um poupinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho